Meu amor por você é joia gara, eu te amo dona Ivone Lara E pra celebrar, né, festejar Ivone Lara, não tem como a gente não apresentar um trabalho de alegoria voltado para o universo dela Seja da vida artística, seja da vida cultural, seja da vida dela de profissional, profissional dos outros trabalhos que ela teve Porque a arte dela é profissional para Ivone Lara também, né, e voltado também para a ancestralidade dela Então nós vamos ter aí a Império Serrano, né, as referências da Império Serrano que foi a maior escola de samba dela Dentro da vida dela, da história de vida dela dentro do carnaval como baiana Representatividade da mãe baiana mãe, carnaval de 83 O primeiro samba enredo de 65, os cinco bares da história do carnaval carioca Nós teremos aí a ancestralidade, o jogo da serrinha Nós vamos ter a incorporação dos pretos velhos, as crianças, né, o Thier na avenida Nós vamos ter a obra dela, né, Clementina de Jesus, que foi uma influência dela Claro que nós estamos fazendo um recorte, porque a vida dela é tão extensa Que se eu pudesse colocar no carnaval de acesso toda a obra dela, eu conseguiria, mas eu não consegui Então nós vamos fazer um recorte a partir daqueles elementos fundamentais Daquele pensamento popular, do senso comum que reconhece Ivone Lara Mesmo sem saber que é Ivone Lara E isso é fundamental, quando a gente atinge esse nível de senso comum Para trazer a obra de um artista, de um sambista, nós estamos com certeza Celebrando ela e possibilitando ao X-Noviano e a todo o universo do samba e não do samba O reconhecimento de Ivone Lara visualmente e emocionalmente Dentro do nosso projeto de alegoria e do nosso carnaval como um todo Meu amor por você é joia rara Eu te amo, dona Ivone Lara Essa homenagem pra você vai ecoar Dona Ivone Lara